De uma língua em dois pringues, vai dançar assim, a cara de telefone Em língua tirou as patas e matou quarenta e três Quantas patas tem o gato? Uma, dois, três, quatro A manzana se passeia pela mesa comendo Não me pinches com o cuchinho, pinchame com o tenedor Juan, o anilho, lhe diz a rei, cu caramba, carati, telefone Não, o inglês tirou as patas e matou quarenta e três, dois, quantas patas? Não ficou tonta Gata, uma, duas, três, quatro Eee, palmas para a Natália Não, não, não sei, parceiro A manzana se passeia pela mesa comendo Contenendo Eu quero que...